Esses dias eu fui impactado por uma frase que eu achei fantástica, tanto que publiquei ela no meu Instagram. E a frase é a seguinte, não peça a Deus para guiar seus passos se você não está disposto a mover seus pés. Não peça a Deus para guiar seus passos se você não está disposto a mover seus pés. Foi bem impactante para mim, porque quando eu vi essa frase eu me lembrei na hora de quando eu realmente fazia isso. Eu lembro especificamente quando eu trabalhava com segurança eletrônica, instalação de câmera, alarme, essas coisas assim. E as coisas não estavam acontecendo como eu gostaria, e eu orava, eu pedia a Deus orientação e tal, tal, tal. Mas eu lembro exatamente de um dia que um dono de um hotel aqui na cidade me chamou para ir lá fazer moçamento e tal. Era algo grande e eu simplesmente não fui. Simplesmente não fui. Ou seja, eu pedia orientação, mas eu não estava querendo mover meus pés. Eu estava querendo, enfim, que a coisa acontecesse de alguma forma assim. Infelizmente, muitas pessoas têm também esse tipo de pensamento, especialmente os assuntos que a gente conversa aqui. A gente conversa de lei da atração, poder do subconsciente e tal. Tem, assim, tem muita uma visão de fórmula mágica nisso assim, sabe? De, ah, faça isso, repita isso, tal, 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 fica esperando e tudo vai acontecer. E pode ser que tudo aconteça sem você precisar fazer algo? Pode ser que um milagre aconteça? Pode ser que sim. Mas, muitas das vezes, eu diria que até na maioria, é preciso você dar passos. Você dar passos, você fazer algo. Então, especialmente, eu comento muito aqui sobre questão financeira. E algum tempo atrás, acho que menos de um mês atrás, eu fiz um vídeo falando exatamente de ações que algumas pessoas fizeram. De vir aqui, de vender saco de lixo, de vender bala na rua, enfim. Absolutamente qualquer coisa para sair daquela situação. Então, esse vídeo aqui é para fazer você refletir, sabe? Para fazer refletir. E, às vezes, é algo desconfortável a gente saber isso, mas é necessário. É necessário o desconforto, às vezes, para você gerar uma mudança. Se pergunte, se você é uma pessoa que ora a Deus, que pede orientação, veja se você está disposto ou disposta a fazer. Você está disposto ou disposta a isso? Então, por exemplo, a questão financeira, você está disposto a sair na rua para vender coisas? Você está disposto a bater na casa das pessoas? Se não, peça a Deus coragem para isso. Pede disposição para isso, sabe? Porque, muitas vezes, a resposta está na sua cara. A resposta está aqui. Já tem alguém te falando, olha, faça isso. Mas, enfim, às vezes a gente confunde a questão da confiança em Deus e tal com uma falta de ação. E isso é um erro muito grave. Então, pega essa frase e reflita. Reflita se você é uma pessoa que pede, mas reflita se você está disposto realmente a agir quando vem um insight, quando vem alguma orientação do que você deve fazer.